Ó, aí agora vocês deixando o ponto marcado do meio, vocês vão conseguir conectar com o ponto que a gente fez ali na testa dela. Então aqui a gente acabou de encontrar o meio da testa dela de acordo com a prótese. A gente vem deitando ela, esse dedo provavelmente vai ter uma fita adesiva aqui. Sim. Você pode segurar o dedo em cima da fita na hora que estiver colando pra fazer a pressão. Porque se vocês não tiverem firmeza pra fazer essa pressão, vai colar uma prótese com folga, com dobra, entrada de ar. Mas eu posso pôr o dedo em cima da fita, não vai prejudicar a fita? Não vai prejudicar a fita, pode ficar tranquila. Aí depois você não tem mais pra onde percorrer com a mão. Aí você libera as mãos e vem desenrolando ainda com pressão. E vocês vão vir desenrolando essa prótese até chegar na nuca, na curvatura da nuca. Então o crânio vem e na hora que ele faz essa voltinha vocês vão parar aqui. É normal das duas costeletas nesse momento em que vocês chegarem aqui começarem a querer subir. Aqui, ó, na hora que chega aqui, ó, elas já estão pra cima. Sim. Chegou no ponto que eu preciso, aí eu venho com uma costeleta, eu colo ela aqui. Venho com a outra costeleta, colo ela aqui. E depois finalizo. Só que tem um porém, vocês conseguiram perceber que a costeleta tá querendo ficar em cima da orelha? Sim. Esse é o ajuste que eu falei. Então antes de passar a fita, lavar a prótese, a gente precisa fazer esse ajuste. Porque daí você vai cortar a linha onde tá? Vou cortar onde tá querendo ficar em cima da orelhinha dela. E a nuca, nos casos femininos, a gente não tem deixado um pezinho muito longo. Porque como a cabeça é menor do que a maioria das próteses, a gente deixa uma nuca mais alta, com o pezinho mais retraído, mais em cima, pra gente ter mais condição de esticar a prótese. Porque a gente, no começo, fazia umas próteses grandonas, ficava cheio de dobra, de vinco, porque ficava muita prótese pra cabeça da pessoa. Então agora eu vou mostrar pra vocês como que eu identifico aonde que eu tenho que riscar, tanto pra finalizar uma costeleta aqui pra ela, enquanto o contorno de orelha. Quando eu abaixo aqui, vocês estão vendo que vai ficar em cima da orelha, né? Ó, e se vocês observarem, o pezinho das pessoas em geral tem uma pequena distância. Se vocês verem aonde está a orelha até o contorno do pezinho, dá quase um dedo de altura, que ficaria da orelha até a prótese. Então se essa prótese praticamente chega ali, tá errado. Eu preciso dessa prótese mais ou menos aqui. Aí eu vou pegar o lápis, com o dedinho aqui, vocês fazem um ponto bem no meio da orelha, vem aqui, ó. O arco, gente, ó, é pra lá agora, ó. Ó. Sim. Então ele desviou da orelha, não ficou em cima da orelha, tá vendo? Uhum. Aí agora a gente levanta aqui. Ali é onde vai acabar o outro lado que a gente puxou daquela vez. Então vocês vão vir aqui e vão fazer um pequeno arco aqui, ó. Esse arco, ele meio que imita um pouco o arco de cima. Por que que eu tô fazendo um arco mais fechado? Porque eu quero que o pezinho dela tenha essa distância de dois dedos também desse lado. Não quero que essa prótese fique aqui. Além de ficar muito mais cabelo na nuca dela, vai dar desconforto pra ela. E a gente não vai conseguir esticar bem essa prótese. Então aqui, agora a gente já pode remover a prótese. Só que tem um porém. Vocês viram que eu já tô marcando costeleta, marcando o pezinho. Mas e se a testa, nesse momento que eu apliquei, que tiver autona? Tudo isso que eu fiz tá errado. Sim. Então antes de cortar, a gente tem que pegar, por mais que a gente não pulou a prótese. Levanta a cabeça, Ana, por favor. Ó. A gente tem que verificar se a testa, ela tá boa. Se a testa está dentro dos três dedos que a gente previu. Porque às vezes, quando você meio que só encosta, a prótese anda durante esse período. Então, às vezes ela tá com a testa desse tamanhão. E vocês estão aqui já riscando. Daí vocês vão estar riscando partes da prótese que a hora que vocês fizer corte vai dar tudo errado. Então, antes de cortar, antes de bater o martelo, vocês aumentam a testa dela aqui. Levanta o cabelo. Coloca os três dedinhos. Opa, tá certo. Você viu que você perde a mão e tem que continuar desenrolando, entendeu? Só que daí já vai estar colado, tá? Chegou na nuca, daí você vai com uma mão já levantando a costeleta. Ali não tecido, né? Só essa parte aqui. Isso. Agora você tem que ter a pegada pra esticar e puxar bem pro... Aqui. 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 Aqui.